É encontrado o veículo usado por bandidos que assaltaram um carro forte em Vila Velha. O crime aconteceu num shopping no momento em que os vigilantes iam abastecer os caixas eletrônicos. Dinheiro e armas foram levados pelos bandidos. O caso do médico que teve um ataque de fúria e destruiu móveis de um posto de saúde em Cariacica. Uma mudança de sala pode ter sido motivo da confusão. Dentista é preso, acusado de envolvimento em roubos em Cariacica. De acordo com a polícia, ele é suspeito de roubar o carro da irmã e até de mandar assaltar a casa da mãe dele. Suspeito de aterrorizar moradores do condomínio Ourimar, na Serra, é preso. Ele é acusado de roubos, homicídio e de estupro. Além disso, invadia apartamentos e expulsava moradores do local. Segundo dia de julgamento do caso da greve da PM, Familiares dos militares dizem que o movimento não tinha liderança de entidades, nem de pessoas específicas. Autoridades também prestaram depoimento. Acidente na BR-101 deixa um morto e quatro feridos. A batida envolveu três carros de passeio, uma carreta e um caminhão. Inspetores penitenciários investigados por suposta facilitação de fuga no norte do estado. Uma operação foi realizada em quatro cidades. Flagrante de furto em Cariacica. As criminosas levaram camisas da seleção brasileira de futebol de uma loja de esportes. E mais de 300 oportunidades de emprego temporário em Bazar, na Serra. A gente já volta. Olá, boa noite. Médico que provocou quebradeira num posto de saúde em Cariacica será afastado. O profissional ficou revoltado com as condições de trabalho. A unidade de saúde está sendo reformada e a sala dele estaria sem energia elétrica. As imagens do médico Aurélio Couto, de 71 anos, quebrando objetos da unidade de saúde do bairro Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória, foram registradas na manhã desta terça-feira. Quatro cadeiras e uma gaveta foram danificadas. Calma, doutor. Calma, não, vai se morrer. Não, já não tem saúde, faz merda. O servidor que há 47 anos trabalha para o município teria surtado depois de receber a informação de que esta sala aí, onde ele costumava atender, está interditada. Este paciente veio de outro bairro para fazer um tratamento na unidade. Apesar de não enfrentar muitas filas, acredita que os médicos passam por situações de grande estresse. Eu não me espanto, porque o que a gente vê no dia a dia de hoje é que cada dia as pessoas estão ficando mais irritadas. E devido a algumas vezes, por exemplo, um médico sofre uma pressão grande, um paciente de repente insulta, xinga, essas coisas. Então eu acho que é um pouco normal. Se um paciente pode acontecer isso com ele, por que não com o médico? Ele também é um ser humano. A secretária de saúde de Cariacica afirma que sete médicos trabalhavam na unidade no momento do surto. O local, que atende até 10 mil pacientes por mês, está em reforma há quase 45 dias. Ele deve ter provavelmente tido algum descontentamento e com aquela situação da população, naquela incitação, né, aquela condição de quebrar, de destruir, ele encontrou aquilo que ele não poderia ter encontrado. Um apoio àquele movimento dele, né, aquela insatisfação dele. Coisas do ser humano. Essa aqui é a sala que está passando por algumas reformas. Nós podemos ver que há aqui alguns objetos deixados pelos pedreiros e ainda faltam alguns acabamentos, como aqui no chão, que ainda está bastante quebrado. De acordo com a unidade, a mudança de consultório do médico foi necessária, porque entre todos os transtornos, um deles é a falta de energia, já que a rede elétrica está passando por manutenção também. E o consultório do médico fica imediatamente atrás desta parede, o que impossibilitaria o trabalho do profissional. Esta seria a outra sala oferecida pela direção da unidade para que o médico pudesse trabalhar. Aurélio é um dos fundadores do local. Carrega o registro de primeiro servidor público da saúde do município, feito em 1971. Segundo o delegado que acompanha o caso, apesar de nenhuma agressão física ter sido registrada, é preciso verificar o que provocou a fúria do profissional. O dano realmente, em termos de valor econômico, é muito insignificante. Há necessidade do indiciamento dele no inquérito policial, tá? E eu vou remeter isso à justiça. Aí a justiça que vai analisar se o dano é insignificante ou não, isso tudo é que vai ser avaliado. E enquanto não há uma resposta sobre o que de fato levou o médico ao surto, os atendimentos dele no município seguem suspensos até segunda ordem. Entramos em contato com a família, para a família poder acolhê-lo, para a gente poder apurar. E agora a parte dois é saber o que aconteceu, qual foi o gatilho para essa situação. A partir do momento que a gente identificar o gatilho dessa situação, nós vamos tomar todas as providências. Ele vai passar por um processo administrativo como qualquer servidor nosso. Esse faz parte da nossa rotina. É um servidor que merece todo o nosso respeito. O sindicato dos médicos disse que vai acompanhar o processo administrativo e dar apoio ao médico. Dentista é preso, acusado de envolvimento em roubos em Cariacica. De acordo com a polícia, ele é suspeito de roubar o carro da irmã e de ser o mandante de um assalto à casa da mãe dele. Outros três suspeitos também foram detidos. Com a cabeça baixa, Jerônimo Monteiro do Espírito Santo, de 43 anos, não sabe explicar como foi parar ali, na delegacia. Ele é usuário de crack há cerca de seis anos e passou a cometer furtos para sustentar o vício. O que impressiona nessa história é que, na verdade, Jerônimo é um dentista formado. Ele deixou de exercer a profissão desde que começou a se envolver no mundo do crime e das drogas. Tivemos um caso em que uma pessoa reconheceu como sendo um dentista, porque foi filmado e a pessoa conhecia ele. Jerônimo se juntou a outros três usuários de drogas. Juntos, eles formaram uma quadrilha. A especialidade era roubar objetos como celulares, joias, alianças. De acordo com a delegada Arminda Rodrigues, em duas semanas, eles chegaram a fazer três vítimas por dia. A arma utilizada nos assaltos era de brinquedo. De acordo com a delegada, a quadrilha já estaria agindo na região de Campo Grande, Cariacica, há cerca de duas semanas. Eles se aproximavam das vítimas em um carro, um Prisma Prata. Este carro utilizado nos assaltos é da irmã de Jerônimo, que ele mesmo roubou dela. Ele tomou de assalto da própria irmã o veículo Prisma e ela registrou essa ocorrência aqui. Então daí a gente já começou a ter alguma situação que pudesse chegar mais a ele. Essa não é a primeira vez que Jerônimo é detido. A delegada mostra a quantidade de boletins de ocorrência que ele e a quadrilha já colecionam. Jerônimo também é acusado de ser mandante de um assalto à própria mãe. Ele nega todas as acusações. Foi preso também ontem à noite um outro cidadão que assaltou a casa da mãe dele, que segundo esse cidadão teria sido a mando desse rapaz, que é o Jerônimo. Procurados os bandidos que assaltaram um carro forte num shopping em Vila Velha. Os vigilantes foram surpreendidos pelos criminosos quando iam abastecer os caixas eletrônicos. O carro usado na fuga foi encontrado hoje à tarde. A polícia continua a caça aos quatro criminosos responsáveis pelo assalto a este carro forte na manhã desta terça-feira em Vila Velha. O veículo utilizado pelos bandidos estava no estacionamento do shopping onde tudo aconteceu, pronto para ser usado na fuga. Agora, ele já foi localizado e carrega algumas marcas da ação dos assaltantes que usaram o carro para arrancar o portão do local. O carro foi localizado no meio desta tarde aqui na rua José Rezende Filho, bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Se medíssemos em linha reta, este local está a menos de um quilômetro de onde os bandidos efetuaram o roubo. Neste momento, o veículo é guinchado, mas a polícia ainda não divulga novas informações sobre o caso. O roubo foi arquitetado para ser feito no momento em que os funcionários da seguradora abasteceriam os caixas eletrônicos do shopping. Dois criminosos estavam armados e vestiam roupas de funcionários que prestam serviços de manutenção no centro comercial. A empresa de segurança estava fazendo abastecimento dos caixas eletrônicos do shopping. Quando no interior do shopping, quando se dirigiam para os caixas eletrônicos, foram abordados por quatro indivíduos, sendo que dois desses estavam uniformizados com uma empresa que faz manutenção no interior do shopping, manutenção de elevadores e as escadas rolantes. Eles roubaram o malote que estavam com seguranças e as duas armas, dois revolvers 38 que estavam de posse deles. Um dos seguranças teve uma lesão na cabeça devido a uma coronhada que, segundo ele, ele recebeu de um dos assaltantes, mas não houve outro tipo de violência, não houve disparo de arma de fogo. O valor levado pelos assaltantes ainda não foi divulgado. A perícia realizada no veículo, que constatou que a placa do carro foi adulterada, complementa os trabalhos de investigação iniciados logo após o roubo dos malotes. O shopping disse que está à disposição das autoridades para auxiliar no que for necessário. As lojas estão funcionando normalmente. Já a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Roubo a Banco. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Está detido um suspeito de cometer roubos, homicídio e violência sexual em condomínio na Serra. De acordo com a polícia, o homem ainda expulsava moradores do local. A prisão deste homem é um alívio para moradores do condomínio Ourimar na Serra. Emerson de Lima Alcântara, de 23 anos, comandava crimes como tráfico, roubo, homicídios e intimidações a moradores na região. Além da prática de homicídio, ele é um indivíduo que costuma tocar o terror nas pessoas. No sentido de que expulsar moradores de bem, estuprar pessoas, roubar moradores de bem dentro do condomínio e nas adjacências do condomínio Ourimar. As investigações da polícia apontaram para o Emerson depois que um homicídio foi cometido em Feu Rosa, na Serra, no mês de fevereiro. Buguelo, como é conhecido, é suspeito desse crime e de outros. Nós estamos investigando um homicídio ocorrido em fevereiro no bairro Feu Rosa, na Praça da Bíblia. E durante as investigações desse indivíduo como sendo suspeito desse homicídio, surgiram novas informações da prática de outros crimes, tais como roubos e estupro. Durante as investigações da Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra, ficou confirmado que Emerson tinha cometido pelo menos um estupro em Ourimar. Assim, a Delegacia da Mulher instaurou o inquérito e logo depois já descobriu mais uma vítima de estupro de Emerson. Ela informou que numa madrugada, dentro do condomínio Ourimar, ela foi pega, arrastada, pelo buguelo, para um dos apartamentos que estavam vazios no condomínio. E, utilizando-se de arma de fogo, ele a obrigou a manter com ele conjeção carnal. E além desta ocorrência, a delegada descobriu outro estupro. Emerson utilizava o terror para cometer os crimes. A vítima relata que estava em casa com uma filha de colo, uma criança de apenas sete meses de idade. E ele adentrou o imóvel, determinando que ela se retirasse em 20 minutos, dizendo, mete o pé daqui, você e sua filha. Ela conseguiu só juntar uma pequena trouxa de roupa, algumas roupas dela e do bebê, três litros de leite e foi obrigada a se retirar. Mas antes de se retirar, ele determinou que ela baixasse o short e com ela cometeu outros atos libidinosos. As duas vítimas de estupro deixaram as casas depois do acontecido. A polícia confirma que Emerson tinha essa prática, mas que esse tipo de lei criminosa não vai ser tolerada em Ourimar. É inadmissível que esses indivíduos expulsem moradores que foram contemplados pelo programa da Prefeitura Municipal da Serra e também ameaçam essas pessoas. Nós iremos sempre fazer cumprir as leis, entraremos naquele condomínio quantas vezes for preciso para retirar esses indivíduos de circulação e do convívio da sociedade de bem lá. Investigado o esquema de facilitação de fuga de presos no norte do estado. Uma operação foi realizada nas cidades de São Mateus, Linhares e Nova Venécia. Na Grande Vitória, a ação aconteceu também em Vila Velha. Foram cumpridos seis mandados de prisão e sete de busca e apreensão. A investigação tem como base interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Os presos foram encaminhados para a Delegacia de São Mateus. O nome da Operação Bota Preta faz referência à forma como os presos chamam os agentes penitenciários. O segundo dia de julgamento dos envolvidos na greve da PM. Autoridades políticas prestaram depoimento. A defesa das mulheres denunciadas pelo Ministério Público afirma que o movimento não tinha líderes ligados aos policiais militares. O segundo dia de julgamento dos envolvidos na greve da Polícia Militar foi marcada pelos depoimentos do arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Luís Mancilha, e do ex-secretário de Estado de Direitos Humanos, Júlio Pompeu. Cinco testemunhas foram dispensadas. Entre elas, o deputado estadual Marcelo Santos. Durante a tarde, quem emprestou o depoimento foi o deputado estadual Josias da Vitória. Ele ressalta que não observou nenhuma liderança específica ao movimento. Não existiu comando, não teve nenhuma liderança que pudesse comandar esse processo na nossa percepção. Nós trabalhamos desde o início de forma a se exaurir na minha pessoa, junto com os deputados estaduais da Assembleia, que naquela época se reuniram por 24 deputados, a senadora Rosa de Freitas e também outras entidades, e não se identificava ali uma liderança sequer que pudesse ajudar a resolver os problemas. Foi um negocinho espontâneo que nasceu por força, principalmente das esposas dos policiais militares, dos mais variados municípios do nosso Espírito Santo. Seis testemunhas depuseram neste segundo dia de audiências. Agora, neste primeiro processo, ficam faltando os depoimentos da senadora Rosa de Freitas e do procurador-chefe do Ministério Público, Stanislau Talon. A senadora Rosa de Freitas está em Brasília e tem 30 dias para prestar depoimento. A senadora, ela utilizou do benefício de escolher o local onde ela queria ser ouvida e ela escolheu Brasília. Stanislau Talon, procurador-chefe do Ministério Público, vai depor na próxima segunda-feira. O procurador do trabalho, ele viria aqui para ser ouvido, mas ele teve um problema de viagem, por isso que foi marcado para segunda-feira. Alexandre Cruz destaca a importância desses depoimentos para o processo. O procurador, porque ele foi o mediador que conseguiu encerrar o movimento. Então, foi na reunião onde ele presidiu, juntamente com o presidente do TRT, foi onde que se obteve o êxito para o fim do movimento. Cláudia Gonçalves Bispo é ré no processo. Ela é mãe de um policial militar e explica o que a motivou a participar do movimento. Só quem é mãe sabe o que é ficar acordada até três horas da manhã, em um plantão de um filho, que vem para casa sem o colete, sem a gente saber se vai chegar ou não. Na quinta e na sexta, será julgado o processo dos policiais militares, denunciados por suposta participação no movimento. Mulheres roubam camisas da seleção brasileira de futebol numa loja de Cariacica. Reparem essas duas mulheres no canto do vídeo. Elas se passam por clientes, mas é tudo disfarce. A mulher que segura as camisetas azuis finge estar olhando as roupas, mas na verdade está acobertando a outra, que pega várias camisetas e esconde na sacola. Depois do roubo, as duas vão embora tranquilamente, deixando um prejuízo de mais de mil reais. O crime aconteceu em Campo Grande, Cariacica, e os comerciantes dizem que as duas já são velhas conhecidas da região. Quem tiver informações das suspeitas deve ligar para o Disque Denúncia 181. Mais de 300 vagas de emprego temporário em Bazar, na Serra. São oportunidades para vendedor, auxiliar de produção, caixa, serviços gerais e ainda dá tempo de concorrer. O último dia de preparação para um grande evento é assim. Ninguém fica parado. Amanhã começa o Bazar e Outlet exagerado no pavilhão de Carapina, na Serra, e a organização corre contra o tempo para deixar tudo em ordem. Hoje é um dia antes da abertura, né? Então hoje é o dia D da galera construir tudo, né? Da montagem. Então está essa loucura, todo mundo trabalhando. Nessa edição, o exagerado traz uma novidade, que a gente, a galera de casa, então nessa edição vai ter vários estandes aí também, Outlet de casa, cama, mesa e banho, móveis. E como em todo evento exagerado, esta edição também abre oportunidades de trabalho. Hoje a gente liberou 300 vagas, em grande maioria são para trabalhar nos estandes, então seja como vendedor, seja como estoquista, seja como apoio, né? Nas vendas, ali na segurança, na hora das filas, enfim. Então como que a gente está recebendo esses currículos? É só mandar um e-mail para a gente, alfaiataria.ideias.gmail.com A Morgana é um exemplo de sucesso nesses casos. Ela trabalhou em uma edição do evento no ano passado e depois recebeu uma proposta de um trabalho fixo. Eu estava desempregada na época, né? E aí surgiu, eu vi o anúncio das vagas, eu falei, poxa, vou me inscrever. Me inscrever, mandei o currículo. Aí a galera entrou em contato, eu vim para o Infopoint, né? Que é o setor de informação dentro do evento. Eles gostaram do meu serviço e em fevereiro o Vitor me ligou e falou, ó, estamos com uma vaga aberta para a área comercial. Aí eu falei, vou, fizemos a entrevista, deu certo e estou desde fevereiro com eles, está dando certo. Mais um aviso, tem que ter disposição para aguentar o tranco. Passando pelos quatro dias de evento e se destacando, novas oportunidades devem aparecer. Lembrando que o evento é gratuito, é o tempo inteiro, pode chegar chegando. A gente tem só o estacionamento, mas custa 10 reais o dia todo. O bazar começa amanhã e vai até sábado no pavilhão de Carapina, na Serra, das 10 da manhã às 10 da noite. Lembrando, o e-mail para mandar o currículo para concorrer às vagas é alfaiataria.ideias.gmail.com. E a seguir, acidente na BR-101 Norte deixa um morto e quatro feridos. A gente já volta. BR-101 é totalmente liberada depois de acidente grave que envolveu três carros de passeio, uma carreta e um caminhão. A batida foi na BR-101 perto de Timbuí. O caminhão e um dos carros foram parar no barranco. Outro veículo teve a frente destruída. Algumas vítimas ficaram presas às ferragens. Equipes de bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e da Eco-101 foram acionadas e prestaram atendimento. Uma das vítimas não resistiu e morreu. O acidente aconteceu num trecho de pista duplicada para quem segue sentido Serra. A pista ficou em sistema Siga e Pare, mas já foi liberada. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri